As próprias cabras, elas gostam muito de, assim, de rotina. Então, igual, por exemplo, se for eu todo dia tirar leite e for outra pessoa, a produção de leite já é menor, independente se seja homem ou mulher. Mas, assim, é o cuidado que a gente tem, acho que é porque a gente já tem essa coisa de mãe, de tomar um cuidado, a gente aperta pouco, porque é apertado, não é puxado. Então, o homem, ele vai de qualquer jeito, ele vai apertando, apertando, até a hora que não. Então, eles não têm aquele cuidado de cuidar da cabra, de ver se está machucando. Tem até os homens que têm, mas, assim, não são todos. Então, não é muito delicado. E elas gostam, elas são uns bichos muito, assim, sensíveis. Elas sentem muito, assim, quando você muda uma coisa, elas já sentem automaticamente, igual, eu vou tirar a ordem, eu faço pela ordem, decrescente. Aí, elas já ficam esperando aquilo, que elas já sabem que eu vou buscar elas. Depois da outra, elas sabem que é ela. Então, se eu mudo já um dia, eu tiro um pouquinho mais tarde, elas já sentem, já não dão a quantidade de leite exata que é para dar. Então, elas gostam de rotina, gostam de sempre a mesma pessoa cuidando delas. Então, elas gostam disso. A mulher tem mais sensibilidade para isso. Tem mais sensibilidade, tem coisa que elas sentem mais, assim, elas gostam de carinho. Então, a mulher é bem mais carinhosa que o homem, né? No balde, o leite é pesado e, em seguida, colocado em saquinhos plásticos com capacidade para um litro. As embalagens vão para o fogão, nesta panela com água, para pasteurização. O processo é artesanal. Com um termômetro, Cimeire controla a temperatura. É preciso manter o leite aquecido a 63 graus centígrados por meia hora. Aí, eu sempre tenho que ficar mexendo o leite, porque ele, para ele ficar em contato com a água, não ficar parado, só um lado pasteurizar. Imediatamente, após o término do tempo de aquecimento, as embalagens com leite vão para este tanque com água fria. A última etapa é o congelamento. O leite é vendido para clientes particulares. Isso, hoje a venda é direta. A gente processa o leite, faz uma pasteurização lenta, artesanal, já embalado. É bastante semelhante com o que o sistema de inspeção do Rio de Janeiro faz. E a gente também vende leite cru para alguns laticínios. Ultimamente, não tem vendido esse leite, porém, a gente fez isso durante algum tempo. Em anos anteriores, chegou-se até a ter uma empresa de produtores aqui em Ibiúna, chamada Cabra Azul, que ela coletava leite desses produtores e processava numa usina de leite de vaca, que tinha a habilitação também para fazer o leite de cabra, e vendia na região, em alguns supermercados e para as prefeituras. Então, e até hoje a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado junto com alguns outros criadores, com os produtores que já têm usinas na região, para eles captarem esse leite de terceiros, porque viabilizam essas produções pequenas que nem é a minha aqui. E aí Legenda por Sônia Ruberti